Vamos fazer uma brincadeira muito legal que chama... Eu Nunca! A gente não convidou. Hello! Estamos aqui na casa do vegano Vitor. Vitor é vegano, Vitor. Amém! A gente vai gravar hoje Eu Nunca. Pra você que não conhece ainda, a gente faz várias perguntas dizendo Eu Nunca. E quem já fez? É bom pra todo mundo prestar atenção aqui. Depois vai errar tudo. Quem já fez tem que beber. Então você que tá assistindo, pega uma bebida na sua casa. Pode ser... Pode ser... Pode ser água. Pode ser cachaça. Acetona. 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 É um burro? E se você já tiver feito, você bebe junto com a gente. Eu conheço uma regra alternativa para essa história. Que é a seguinte. Se você bebe sozinho, você tem que contar histórias. É isso mesmo. Tá bom. Vem aqui, Linha. Chegou. Vamos apresentar o pessoal, Carol? Vamos. Então vai. Rafa. A gente vai colocar aqui o nick dele pra você seguir. Eu tô com o nick. Nick dele. Uuuu. 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 Sarah. Nossa Vida Veg. Taís, a chata vegana. Carol Vida Viga. Eu, Larissa. O Ivan, pecado vegano. E o vegano, o Victor. Palminho. Posso começar? Vai. Vai. Eu nunca fiz post em troca de comida. Caralho. Dentidos. Eu só fiz post em troca de comida. Porra, caiu fome. Não. Eu nunca xinguei mentalmente um não vegano. É... Foi só verbalmente mesmo. É um gole pra cada xingamento? Não tem certeza. Eu nunca considerei não falar mais com uma pessoa só porque ela come carne. Não. Ah, não. 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 Não, não. É que a pessoa discutiu comigo daí. Não, é porque eu estou pintando. Mas não é só o porquê. Não é só. É, mais ou menos. Agora eu já pergunto. Mais ou menos. Ah, senti. Eu pergunto. Acho que não. Inclusive nunca mais fui lá. Não. Inclusive não falo mais com ela. Inclusive não falo mais com ela. Inclusive não falo mais com ela. Juliana, é você. É a pessoa. Juliana. Inclusive é a Marta. Da sexta série. Não falo mais com a Marta. Eu nunca comi churrasco de melancia. Eu não, eu nunca. Eu não comeria. Eu não comeria. Eu não comeria. Eu não comeria. Aí pro próximo show. Eu não comeria. Aí pro próximo beijô da infância. Prefiro abacaxi. Você comeu, você já comeu? Eu acredito na bela gel bosta. Só que o problema do churrasco de melancia é as pessoas acharem que aquilo ali é um churrasco. É, é. É uma melancia grelhada. É, eu nunca usei o termo carnista. Shhh. Vitor tá vestindo a musa, né? Se eu for beber, as pessoas vão voltar nos meus vídeos e vão ver que tá lá. Eu nunca usei photoshop e facetune nas fotos do instagram. Eu já. Gente, beijos fotos são baseados no photoshop. Não. Não, mas não desse jeito. Não, mas não desse jeito. Não, eu faço o design no photoshop. Entendi. Tudo bem. Mas tá de photoshop na foto. Eu tiro olheira. Não, mas acabo atrás. Tira olheira, tira manchinha, tira... Tira bigode. Deixa o bravo marinho. Tira bigode aqui, ó. Quando o dia tá muito úmido, meu bigode fica meio assim. Eu nunca fiquei com seguidor. Você tava bebendo o anis. O babá me segue, né? Não é mesmo. Ah, me segue pelo chagadinho do um. Marinho do conta? Não. Não, não, não. Não, 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 não. Somente dois solteiros aqui, meu turma, então, por favor. É todo nós. A gente já casou nós dois, né? Tá de photoshop aí. A gente vai colocar a foto do nosso casamento aqui. Eu ia. Foi o único casamento que deu certo. Foi fino, eu fui. Eu nunca discuti sobre veganismo na internet. Ah! Ah! Todo dia? Que dia? Todo dia sempre. É só o que eu faço. Eu nunca zerei o contador vegano. Como é isso mesmo? É quando você come alguma coisa acidental. Acidental ou proposital? Acidental. Zerar o contador. É, quando você comeu só de ver. Ficipe. Mas a gente vai no proposital. A gente vai no proposital. Propositalmente, eu já falei na entrevista-se do meu bapapá. Na entrevista-se e eu falei que todo ano eu pongo um pedaço de pavitramanguim da minha mãe um pedaço. Olha a mãe, gente. Vem cá. Não dá pra vender. Mas é porque eu falei que me traz a minha memória fitiva. Um pedacinho desse tamanho no ano. Eu não acho que eu deixo de ser vendendo por um pedacinho do ano. Mas eu hoje... Mas você não faz mais. Eu não faço mais. Então já segura esse dedinho nervoso que você tá querendo comentar aqui. E esse ano eu vou fazer a versão vendana dele. Acabar com essa história. Eu nunca dei unfollow porque uma pessoa deixou de me seguir. Calma aí, que difícil. Eu nem sei, gente. Calma aí, calma aí. 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 Esse caso que eu tô me lembrando aqui pra contar. Eu postei uma coisa que eu sei que essa pessoa não era a favor dessa coisa que eu postei. E aí... Você tá confusa disso. Após o post... E depois que bebe, então... Piora. É... Coisa que eu tô fazendo agora. A f***. Próxima pergunta. Qual deu unfollow? Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. É porque era tão neurótico que ela tem um aplicativo que verifica quem deu unfollow. Não. Quem que as pessoas estão mexendo? Quem nunca instalou unfollows do celular? Eu não. Quem não instalou? Eu já estalei. Mas depois de uma semana eu falei, não quero isso. Pra que que eu quero isso? Eu quero. Eu sou vingadinha, escorpião. Eu sou vingadinha, escorpião. Dá vó lá e dão like na hora de vocês. Porque eu tenho like. Mas é bom. Depois se você me seguir, é de provostos. Eu nunca criei uma fake nas redes sociais. Um fake nas redes sociais. Cada mais. Caralho. Caralho. Descrito. Agora vai ter que identificar a sua vida. Alaricando o olho da internet. Não é doido. Claro que não. Deixa eu ver. Eu quero dizer uma coisa. Se um dia eu tiver uma empresa, a primeira funcionária que eu vou contratar é a Maris. Saca de todas as estratégias. É produtiva, tem estratégias. Eu nunca dei PT na balada. Ah, eu sei. Semana passada. Vomitar. Lamei a sarjeta. Tomou uma glicose. Não, mas não tem. É o típico de que já deu PT na balada. Eu sei. Não lembra. Duvido. É hoje então. É hoje. Obrigada, Lenina. Eu nunca fui traído. Como sabe isso? Dá tudo aí. Olha, eu acho que não. Eu não sei que não. Eu coloco meu mamacopono. Eu fui? Eu fui. Eu aposto mil reais. Eu aposto. Eu nunca tive após. Mas eu acho que... Ah, mentira. Bebeu foi muito. Bebeu foi muito. Bebeu foi muito. Bebeu. 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 Você tá assistindo. Você bebeu tudo isso por causa da quantidade de vezes ou pela intensidade? O que você já acha? Os dois. Hum? Gente. Tinha uma outra família na Colômbia. Cadê o Liminha? Mais um mesminofiais pra Lari que ela acabou por dela. Meu problema. Pode ver mais. Você come. Eu nunca mandei nudes. Porra. A risada dela fez tudo, né? Você acha que eu arrumei marinho do corpo? Vocês acham que foi ir pra igreja. Mãe, nudes é qualquer parte do corpo. Pode ser o braço. Geralmente é essa área. Acomendação de joelhos. Tia. Tia Rita, nudes é essa parte. Eu nunca transei na cama da minha mãe. Ai, graças a Deus, essa eu não vou beber. É eu. Com a mãe presente? Vou chamar a mãe. Tia Graça, Tia Patrícia, é tudo brincadeira. É dormir. O corpo da família tá roubando nesse momento. Agora acabou. Chegou o cachorro numa casa cheia de vegana. Deixa aqui, bebê. Ai, meu Deus. Olha o cabelinho dele. Tem cabelinho. Gente, gostou desse vídeo? Dá um like. Se você tem mais perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai responder com um emoji. O mundo aqui, hein, gente? Vai ter que entrar lá e responder. Combinado. Combinado? Quero ver essas perguntas aí. E se inscreve aqui no canal. Não esquece de se inscrever. Relacionado ao veganismo. Ou não. Ou não. É isso. Incluído ao veganismo. Com brindinho irmão. Combinado. Ficou estranho? Vai. Saúde! Auf discipline! Um, dois, três e já! O que é isso daí?